Existe um programa de vigilância por meio dos caçadores, eles enviam as amostras também. Não sabia disso, interessante. E como é que funciona isso? Não vou te saber te explicar em detalhes, mas eles recebem uma orientação básica do Serviço Veterinário Oficial de como devem fazer essa colheita. Eu acho que eles estão cadastrados nos órgãos ambientais para terem autorização para fazer essa caça de forma regulada. E eles têm uma orientação mínima para fazer essa coleta de amostras. Essas amostras são enviadas a princípio para os laboratórios credenciados. E eventualmente, quando é necessário, fazer algum teste confirmatório, são enviadas aqui para o LFDA. Se você gostou desse corte, eu tenho certeza que você vai gostar de escutar todo o episódio do Swinocast, clicando aqui. Até mais!